Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu estou tendo para vocês PES Mobile 2018, irei abrir galera, dois silvers que eu ganhei aqui na recompensa né, do novo evento que está tendo aqui, e esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui de pés galera, é isso mesmo né, aqui ó, vamos abrir esses dois silvers aqui, restantes, silver mais um, e galera, eu vou tentar fazer os escamas que eu estava vendo no youtube, que é, tipo, você vai ter que contar oito bolas pretas, na oitava você aperta, galera, não é 100% isso que funciona, mas que uns 50% funciona, funciona pra caramba, eu já ganhei, deixa eu ver, três bolas pretas, fazendo esse, é, sabe, fazendo isso galera, vamos ver aqui agora, se vai funcionar, uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, aí eu vou preparar agora, oito, eu não sei se vai ganhar galera, vai, 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 não veio, vamos tentar mais uma vez galera, quem sabe, a gente consegue, já veio uma já, duas, três, duas, três, tá passando muita bola preta antes, quatro, cinco, seis, tá passando muita bola preta, acho que vai demorar passar, sete, oito, apertei um pouquinho depois, porque, quem sabe vai, não veio, nossa, que, que azar, esse silver me deu, que azar, galera, e galera, esse aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, e não se esqueça daquele like como gostei, se inscrevam no canal, irei trazer frequentemente, esses vídeos galera, valeu, fui!